110. Um homem com 30 anos de idade apresenta linfadenomegalia de cadeia cervical posterior e subclavicular. Refere a episódios de febre, sudorese, principalmente no período noturno. Perda de peso. Sintomas B, né? Sintomas B. Nega outras queixas. O exame físico geral e o específico não mostraram outras alterações. O resultado da punção biópsia aspirativa de um linfonodo cervical foi compatível com linfoma de Hodgkin. Pronto, já deu o diagnóstico pra você. É um linfoma de Hodgkin. Ok. Foi realizada a tomografia com dor de isartógrafos e abdômen que não mostrou massas ou envolvimento de outras cadeias de linfonodos. Além das citadas acima. Qual a opção terapêutica mais adequada para o paciente? Como é que se trata o linfoma de Hodgkin? Radioterapia? Não só, né? Cirurgia e radioterapia? Cirurgia não. Cirurgia e quimioterapia? Cirurgia não. Quimioterapia e radioterapia. O principal é a quimioterapia, depois radioterapia. Resposta, letra D.